Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe muito você e a sua família também. Hoje, em todos os nossos templos, realizamos a reunião do melhor da terra. Eu vou estar na Celso Garcia 7, 77 Nubras, 19h30, com esse trabalho. Em todos os nossos templos, teremos a mesma reunião e eu sei que Deus sempre se manifesta de forma poderosa. Reuniões abençoadas. Graças a Deus. Esteja entre nós. Busque a Deus. Olha o que diz aqui em Provérbios 23, 7. Eu vou ler na amplificada atualizada, que diz assim, porque como ele pensa em seu coração, assim ele é. Em comportamento, em atitude, em hábitos. Você não tem como ser diferente daquilo que você pensa. O que você pensa sai por todos os lados. Na sua forma de falar, na sua forma de agir. O seu comportamento, a forma que você age, os seus hábitos, como está aqui, a sua atitude, é fruto dos seus pensamentos. Aquilo que acontece na sua mente, acontece na sua vida. Se você continuar a acreditar na mesma coisa, você vai continuar agindo da mesma maneira que sempre agiu. E se você continuar agindo da mesma forma que sempre agiu, você vai continuar recebendo o que sempre recebeu. Se você quiser realmente uma mudança na sua vida, você vai ter que mudar a sua forma de pensar. Mudar a sua ideia. Você vai ter que trabalhar uma renovação mental. O diabo, ele trabalha através dos pensamentos, através da mente das pessoas, para impedi-las de cumprir com o destino. O destino delas. Aquilo que Deus determinou para a vida delas. A sua mente tem poder e influência sobre você. A verdade é que se eu penso em bolo de chocolate, eu vou atrás de um. você vai perseguir aquilo que está na sua cabeça. Então, talvez você está aí. Outro dia, alguém disse assim, eu acho que eu preciso é de um transplante de cérebro. eu disse, bom, não deixa de ter sentido. Você precisa sofrer uma renovação, talvez não algo tão radical, se tivesse jeito. mas, você tem que sofrer uma mudança na sua forma de pensar radical. Você se habituou a pensar de um jeito, a ter um comportamento, como está aqui, atitude, comportamento. Porque como ele pensa em seu coração, assim ele é. Em comportamento, em atitude, em hábitos. você pensa de um jeito e você acaba tendo um comportamento, um tipo de atitude e hábitos. E tudo isso é a sua forma de pensar. Porque o que você pensa sai por todos os lados. é possível saber como uma pessoa pensa ouvindo ela falar e observando como ela age. Alguém um dia disse assim pra mim, quer conhecer alguém? Viaje com ele. Quer conhecer uma pessoa? Fique uma semana viajando com ele. E é verdade. É perfeitamente possível você descobrir quem realmente está com você. Essa é a realidade. Às vezes uma pessoa diz assim, não, eu mudei, eu sou uma outra pessoa. Você realmente só vai saber se você é realmente essa pessoa novinha em folha, mudada, essa pessoa mudada, se você for contrariada e colocada sob uma pressão grande. porque se você ainda não foi contrariado e não foi submetido a uma pressão importante, você não pode dizer que mudou. Porque a gente se descobre. Eu já me encontrei em situações assim de achar que eu tinha mudado em tal área da minha vida. Até eu ser contrariada naquela área e ser pressionada. aí, bom, não mudei. Estava só eu achei, eu me convenci que eu havia mudado. Então, isso estava quieto lá, mexeu, revelou. Pressionou, eu revelei. quando a gente realmente muda, você é contrariado naquela área, você é pressionado, você tem um comportamento completamente diferente. Completamente diferente. A sua atitude é uma atitude mudada, é uma atitude irreconhecível, às vezes até para você. Porque agora, realmente, você é uma pessoa mudada. Agora, a gente não muda da noite para o dia, é um exercício. Você vai ouvindo a palavra e vai ouvindo a palavra, vai ouvindo a palavra e a palavra que nos muda, nos limpa. Você só pode sofrer uma renovação mental por intermédio da palavra. Então, à medida que você vai ouvindo a palavra, aquilo vai entrando e vai te limpando. Limpando aquilo que estava na sua mente, a sua forma de pensar, de ver as coisas. Aqueles hábitos, você tinha um hábito de reagir de uma determinada forma. Talvez, você nem percebia que, na verdade, aquilo foi um hábito que você adquireu. Agora, você começa a se segurar, se equilibrar. Você enfrenta uma situação, você não reage mais daquele jeito. Igual pessoas que me confidenciaram que elas tinham um hábito de, por exemplo, quando estava numa discussão com o cônjuge, por exemplo, a primeira coisa que fazia era deixar o cônjuge falando sozinho e sair e bater e bater e bater Aí, à medida que foi ouvindo a palavra, a pessoa descobriu que ela se habituou a fazer daquele jeito. Às vezes, quando ela já, ela não queria mais ficar naquele assunto e não queria mais ouvir, ela era impulsionada a sair e fazer a mesma coisa, só que aí ela aprendeu a vigiar. Ela não saía, ficava lá, ouvia, conversava, discutia o assunto de forma educada, equilibrada, madura, como dois adultos e parou de agir como um infantil, como um moleque, porque é o que ele disse, eu agia como um moleque, como uma criança, um menino desajustado que não queria ouvir. Então, eu saía, eu fugia, eu aprendia a fugir e eu tinha que ter uma reação para mostrar que eu não tinha gostado, bater porta. Ele havia se habituado a fazer daquele jeito, agir como um menino imaturo. Talvez tenha muita coisa que você faz para chamar atenção, que você se habituou, é uma forma de pensar, estúpida, tola, que rouba credibilidade, rouba vitórias de você. Eu não sei quantos anos você tem. Eu encontro pessoas, outro dia mesmo, um senhor tem, acho que ele está com 62 anos, ele disse isso para mim, ele passa no altar, ele falou, bispo, eu tenho quebrado tantos hábitos que nem eu acredito. Eu tinha hábitos terríveis, terríveis, e eu venho mudando de uma tal maneira que eu nem acredito. Ele disse, eu quero falar isso para a senhora porque eu sei que quando se fala de gente mais velha, já pensa, não, esse não muda mais, e eu quero dizer para a senhora, a predificação da sua fé que eu tenho mudado. Eu me sinto um novo homem e é através da palavra, eu tenho ouvido a palavra e eu tenho mudado. Mas por que que ele tem conseguido mudar? Porque ele tem mudado a mente. Se você não muda a mente, se você não muda de ideia, você não vai conseguir mudar a sua atitude, seu comportamento, quebrar hábitos, nocivos, você não vai conseguir. A única maneira de você quebrar hábitos nocivos é você trabalhar uma mudança na sua forma de pensar. Renovação mental. Definir de propósito a sua atitude mental. O que você vai pensar? Você tem que tomar uma decisão na sua vida, que você vai pensar o que tem que pensar de propósito, intencionalmente. Você não vai pensar o que você quer pensar ou o que o diabo quer que você pense. Um monte de pensamentos que vem à sua cabeça. Você vai escolher o que vai pensar. E se não tiver nada de bom para pensar, você vai pensar de propósito na palavra de Deus, aquilo que você tem aprendido. E não é à toa que o senhor orientou o Josué a falar e a meditar na palavra dia e noite. Para que ele conseguisse cumprir com todos os mandamentos, então ele seria bem sucedido e abençoado. Se você não meditar na palavra dia e noite, você tem que escolher o que você vai pensar. Meditar significa isso, escolher algo que você deve pensar e pensar propositalmente daquilo. Propositalmente. Pensar, pensar, pensar. Propositalmente. Então você vai sendo abençoado. Então você vai falar diferente, você vai agir diferente, sua atitude vai ser diferente, seu comportamento vai ser diferente, os hábitos nocivos serão quebrados, novos hábitos serão adquiridos. E seja lá o que for que está acontecendo na sua mente, vai ocorrer na sua vida. Se você continuar acreditando naquilo que sempre acreditou, você vai continuar a agir, a sua atitude vai ser a mesma, você vai continuar agir do mesmo jeito. Enquanto você tiver a mesma atitude, agir da mesma forma, você vai receber o que sempre tem recebido, que possivelmente é o que você não quer mais. Você não quer mais a mesma vida, só que você quer uma vida diferente sem mudar a sua mentalidade. E se a sua mente não mudar, seu resultado não vai mudar, os seus resultados jamais mudarão, os resultados serão os mesmos. Se você não mudar de ideia, se você não mudar de visão, você não vai conseguir mudar nada, seu comportamento vai ser o mesmo, suas atitudes serão as mesmas, seus hábitos nocivos não serão quebrados. Talvez você tenha hábitos nocivos, vários hábitos nocivos, vários, começa as coisas e não termina. o hábito às vezes, tem gente que tem o hábito de ele abre tudo para comer, então ele abre um negócio, ele prova, larga lá, ele abre outro, ele prova, ele larga lá. Quantas pessoas que falam isso, eu tinha o hábito de desperdiçar as coisas, eu abri um monte de coisas e só provava e largava pela metade, largava lá, largava isso, largava aquilo. Gente, eu passo horas o hábito de pensar negativo, eu passo horas falando, de falar negativo, de reagir de forma imatura, sabe? Você tem que analisar, cada um tem seus hábitos e você tem que quebrar hábitos que tem prejudicado a sua vida, mas como é que você vai quebrar esses hábitos se você não começar a mudar a sua maneira de pensar? como imaginou na sua alma assim é? É o que eu falei, a forma que você pensa determina tudo, se você não muda a sua forma de pensar, você não muda a sua forma de viver. E eu tenho visto o diabo controlar mentes e arruinar com o destino de muitas pessoas, usando a mente, controlando a mente, tome uma decisão, invista nisso, acredite, para o que você está fazendo, invista nisso, muda a sua forma de pensar, sofra uma renovação mental, e você vai começar a falar diferente, agir diferente, a ter resultados diferentes. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para nós orarmos. Fátima, o que a senhora já conquistou dentro do propósito dos 52 Dias? Eu conquistei algo, aconteceu algo nesse propósito que me marcou muito. Eu tinha um carro e eu comprei ele por um determinado preço. E eu fiquei com ele dez anos. Dez anos eu fiquei com esse carro. Mas começou a me incomodar porque esse carro não era dizimado. eu comprei com dinheiro que não era dizimado. E eu levo muito a sério quanto ao dizimar. E eu coloquei esse carro à venda porque eu precisava dizimar desse carro. E eu fiquei com essa situação por um bom tempo. E aí chegou o propósito dos 52 dias. E eu coloquei no propósito que eu tinha que vender esse carro pelo mesmo preço que eu comprei porque eu queria dar o dízimo. Eu queria dar aquele referente dízimo. Não importava que eu vendesse por um menor preço, eu tiraria o dízimo do mesmo jeito. Só que eu determinei que eu venderia ele pelo mesmo preço. E todo mundo falava que não, que eu não ia conseguir. Como eu ia conseguir vender um carro de 10 anos atrás pelo mesmo preço que eu comprei? E aí ficou. As pessoas desvalorizavam o carro. Eu vender o carro pelo mesmo preço que eu comprei e eu desimei até mais e dei uma excelente oferta ainda. E a senhora projetou um trabalho para o seu filho e a senhora conquistou isso? Realmente ele se especializou em uma determinada área e o campo aqui era muito pequeno para ele. Então eu coloquei também no projeto nesse mesmo projeto de 52 dias. Eu determinei que fosse aberta uma porta de acordo com a graduação dele. E Deus abençoou. Quando foi bem no finalzinho do propósito Deus abençoou com uma porta grandiosa mesmo. O salário dele já era bom aqui e ele saiu daqui para ganhar sim. Eu acredito que umas três ou quatro vezes a mais do que ele ganhava aqui. Então Deus abriu uma porta grandiosa coisa assim que a olhos humanos não teria como. E num lugar abençoado preparou tudo. Preparou pessoas preparou lugar preparou estadia preparou condução preparou tudo. Deus fez por completo não abriu só a porta Deus preparou tudo. Ou seja vale a pena pagar o preço jejuar participar dos 52 dias jejuando orando vale a pena participar desse propósito? Vale a pena sim vale a pena a gente pagar isso assim por esse sacrifício sabe é um plantio muito grande a gente vê às vezes pessoa colhendo isso recebendo o seu milagre um primeiro segundo terceiro décimo vigésimo até o último dia só que muitas vezes a pessoa não alcança isso e sai do propósito sem ter recebido o milagre mas lembre-se é importante a pessoa se lembrar que houve um plantio eu mesmo plantei muita coisa nesses 52 dias é o meu sétimo propósito é o sétimo que eu participo e muita coisa que eu plantei aqui eu colhi logo depois terminou o propósito eu não fiquei preocupada que eu tinha plantado e não tinha colhido meu milagre não tinha vindo o milagre veio logo depois feliz feliz muito feliz com mais uma oportunidade olá Deus abençoe muito você dia 17 de setembro no centro regional de eventos nós teremos um trabalho preparado por Deus como eu tenho dito acredito que será um ponto de virada na vida de todos nós eu estou aqui com a minha família esses aqui são meus netos esse é João e essa João Fernando que não quer gravar aqui agora e Maria Cléo meus filhos minhas noras meu marido Osmar toda minha família está engajada na obra de Deus temos um testemunho de restauração eu quero dizer para você que eu não teria essa família se não fosse Jesus não não teria se eu tenho essa família foi Jesus é o poder de Deus é a bênção dele eu sei que Deus pode fazer maravilhas por uma pessoa que para para buscá-lo porque um dia eu parei para buscá-lo e ele fez maravilhas na minha vida eu tenho uma vida muito abençoada e a honra e a glória totalmente do Senhor eu convido você a pegar sua família e venha esteja conosco no dia 17 nós teremos um trabalho assistencial muito abençoado vamos começar às 13 horas e a minha parte será às 17 horas com toda a minha família eu e a minha família temos usado a nossa vida para ajudar vidas nós temos ajudado pessoas usado a nossa vida para abençoar pessoas teremos o prazer de no dia 17 plantar uma boa semente na sua vida em nome de Jesus Deus abençoe muito a todos até no dia 17 de setembro no centro regional de eventos todos vão vai Maria João você vai momento da oração senhor meu Deus e meu pai eu oro por cada vida que está conosco agora e peço que essa palavra vem iluminar o entendimento de cada pessoa e que ela sofre uma renovação mental que ela trabalhe por isso que ela invista nisso talvez ela tenha uma mente tão fechada uma forma de pensar desequilibrada ela está cheia de problemas ela nunca parou para trabalhar tudo que precisa ser trabalhado na vida dela ela às vezes até diz que ela mudou mas basta ela ser contrariada e estar sob pressão que ela revela exatamente quem ela é a mesma pessoa e ela ainda não gosta da vida dela dos resultados dela só que ela não vai ter nenhum resultado diferente se ela não mudar a forma dela de pensar porque a gente muda a forma de pensar consequentemente nós vamos acreditar na coisa certa porque aquilo que nós pensamos é o que nós acreditamos e ela precisa acreditar na coisa certa que é o que diz a sua palavra para que ela consiga agir da maneira certa para que ela consiga receber o que ela tanto quer receber ó Deus abre a mente de cada um eu quero repreender toda a cegueira todo o bloqueio e eu peço visão eu repreendo tudo que fecha tem bloqueado a mente dessa pessoa roubado o entendimento dela em nome de Jesus ou não a visão o povo perece eu oro por visão dá a visão ao teu povo meu pai tira a venda dos olhos as escamas passa colírio nos olhos que todos sofram uma renovação mental abençoa lares e famílias todos que enviaram seus pedidos para oração eu peço respostas milagres soluções definições na vida de cada um eu consagro tudo que foi colocado para receber oração e peço nesse momento que o senhor abençoe grandemente cada pessoa que ora comigo e que recebam seus milagres suas respostas e definições pai abençoa os meus amigos e companheiros semeadores prospera cada pessoa prospera cada semeador prospera os nossos semeadores meu pai senhor coloca coisas grandiosas sonhos realizados na vida de cada semeador desperta mais semeadores nós precisamos de mais semeadores mova mais pessoas para semearem no programa mudança de vida hoje levanta mais semeadores eu sei que cada um que colocar determinar no coração de se tornar um semeador desse programa vai ser honrado e abençoado o senhor tem feito isso obrigada meu Deus por essa oportunidade e onde esse programa estiver chegando que mentes estejam sendo renovadas que vidas estejam tomando essa decisão de trabalhar uma renovação mental obrigada Deus amém 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 graças a Deus amém o número do Descrito Vida é 0 operadora 11 3296 9449 Celso Garcia 777 no Brás é onde eu fico e onde vou estar às 19h30 com a reunião do melhor da terra que é baseada em Isaías 1 19 se quiseres e ouvirdes comereis do melhor desta terra em todos os nossos templos o mesmo trabalho conte conosco do ministério mudança de vida e se o Senhor Jesus não voltar eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida bom dia amém Dona Flávia qual a expectativa da senhora para o dia 17 de setembro lá no centro regional de eventos que vamos realizar o testemunho da bispa e a quarta caminhada solidária então nós estamos todos muito assim engajados e ansiosos porque é um momento muito especial muito produtivo na vida de quem participa ainda mais que a igreja completa o ministério completa 20 anos e a bispa vem dar o testemunho de vida dela que é um testemunho de fé por pessoas que possam estar passando pelos mesmos caminhos que ela passou e que ela conseguiu através de Deus ter as vitórias dela a restauração então isso é muito importante porque vai ajudar as pessoas nas situações do dia a dia e fora a parte logicamente que é super importante do trabalho solidário que nós fazemos pelo hospital do câncer de Barretos de câncer de Barretos que é um trabalho muito especial realizado com muito respeito é grandioso e o que mudou na vida da senhora através dos ensinamentos do ministério de mudança de vida e da bispa olha eu acho que o principal é a gente ter um encontro com Deus porque nós quando nós temos um encontro com Deus quando nós conhecemos e temos intimidade com o Espírito Santo nós nos sentimos plenos e aí tudo mais vem né porque uma coisa é você passar não que a gente não tenha as nossas guerras as nossas lutas né todos nós temos mesmo os cristãos tem só que é diferente quando você tem uma unidade com Deus que é diferente é algo que é conquistado e isso tem sido ensinado e é sempre colocado através da palavra o que é muito importante então porque nós sem essa unidade nós somos muito frágeis nós de verdade nada podemos e quando a gente tem essa unidade com o Espírito Santo nós somos fortes por dentro e a gente vai se melhorando a cada dia mais que na verdade é isso mesmo né e a gente consegue beneficiar todas as pessoas que estão à nossa volta e outras pessoas né então isso é muito importante você fazer a diferença na sua vida e na vida do outro então isso é Jesus né é amor e a senhora vai participar da quarta caminhada solidária com certeza